No último vídeo, calculámos a média, a variância e o desvio padrão da distribuição de Bernoulli com números específicos. O que quero fazer neste vídeo é generalizar isto. Quero calcular realmente as fórmulas para a média e para a variância de uma distribuição de Bernoulli, se não tivermos os números e só soubermos que a probabilidade de sucesso é p e que a probabilidade de fracasso é 1 menos p. Então vamos olhar para isto. Vamos olhar para uma população onde a probabilidade de sucesso, vamos definir a probabilidade de sucesso como sendo 1 com probabilidade p e a probabilidade de fracasso é 1 menos p. Seja isso o que for, obviamente se somarmos estes dois, se olharmos para eles como percentagens, vamos chegar aos 100%. Se somarmos estes dois valores, vamos obter 1. Isto tem de ser assim porque estas são as nossas únicas possibilidades. Se tivermos 60% de probabilidade de sucesso, tem de haver 40% de probabilidade de fracasso. 70% de probabilidade de sucesso, 30% de probabilidade de fracasso. Agora, com a definição disto, e isto é a definição mais geral de uma distribuição de Bernoulli, isto é exatamente o que fizemos no último vídeo. Agora, queremos calcular o valor esperado, que é o mesmo do que a média desta distribuição. Também queremos calcular a variância, que é o mesmo do que o quadrado da distância esperada de um valor à média. Então, vamos fazer isto. Qual é a média aqui? Qual é que vai ser a média? Bem, vai ser justamente a soma dos valores que podemos obter, ponderada com as respectivas probabilidades. Existe uma probabilidade 1 menos p de termos um fracasso, de ficarmos com zero. Existe uma probabilidade 1 menos p de obtermos zero, portanto, vezes zero. Depois, existe uma probabilidade de p de obtermos um, mais p vezes um. Bem, isto é bastante fácil de calcular. Zero vezes qualquer coisa é zero. Isto anula-se. p vezes um vai ser p. Não há nada que enganar. A média, o valor esperado desta distribuição, é p. O p deve estar aqui. Então, mais uma vez, é um valor que não podemos realmente obter explicitamente nesta distribuição. O que é interessante. Mas é este o valor esperado. Agora, o que será a variância? Qual é a variância desta distribuição? Lembrem-se de que isto é a soma ponderada dos quadrados das distâncias ao valor da média. Agora, qual é a probabilidade de obtermos um zero? Já calculámos isso. Há uma probabilidade de 1 menos p de obtermos um zero. Esta é a parte da probabilidade. Qual é a distância de zero até à nossa média? Bem, o quadrado da distância de zero até à nossa média, vamos escrever isto aqui, será zero, que é o valor de onde vamos partir. Vamos fazer isto a azul. Uma vez que eu escrevi o zero a azul, zero menos a nossa média, vou fazer isto com uma nova cor, ficou muito parecido com este laranja, vamos escrever a média a branco, zero menos a nossa média, que é p, mais a probabilidade de obtermos um 1, o que é justamente p. Esta é a distância ao quadrado. Vamos ser cautelosos aqui. É a soma ponderada dos quadrados das distâncias ao valor da média. Agora que temos um 1, qual é a diferença entre 1 e a média? É 1 menos a nossa média, que vai ser o p, que escrevemos aqui. Vamos querer elevar isto ao quadrado. Esta aqui irá ser a nossa variância. Agora, vamos simplificar isto. Então, isto vai ser igual a 1 menos p. Zero menos p vai ser igual a menos p. Se o elevarmos ao quadrado, obteremos p ao quadrado. Assim, ficamos com p ao quadrado. Mais p vezes, quanto é 1 menos p ao quadrado? 1 menos p ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, que é apenas 1 menos 2, vezes o produto disto. Será menos 2p. Depois, mais menos p ao quadrado. Assim, mais p ao quadrado. Vamos agora multiplicar tudo. Vamos expandir tudo. Este termo aqui vai ser p ao quadrado menos p ao cubo. De seguida, este termo aqui, isto tudo aqui, será mais p vezes 1, que dá p. p vezes menos 2p é menos 2p ao quadrado. p vezes p ao quadrado é p ao cubo. Agora, podemos simplificar isto. p ao cubo cancela com este p ao cubo. Temos p ao quadrado menos 2p ao quadrado. Temos este p aqui. Portanto, isto fica igual a p. De seguida, quando somamos p ao quadrado com menos 2p ao quadrado, ficamos com menos p ao quadrado menos p ao quadrado. E agora, se quisermos fatorizar, podemos pôr o p em evidência e ficamos com 1 menos p dentro de parênteses. Portanto, ficamos com p vezes 1 menos p, que é uma fórmula bem simples. A nossa variância é igual a p vezes 1 menos p. E se quisermos passar para o nível seguinte e calcular o desvio padrão? Bem, o desvio padrão é apenas a raiz quadrada da variância que é igual à raiz quadrada de p vezes 1 menos p. Podemos verificar que isto funciona mesmo para o exemplo que fizemos aqui. A nossa média é p. A probabilidade de sucesso, verificamos que realmente funciona. E é igual a 0,6. Sabemos que a nossa variância é essencialmente a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Esta é a nossa variância. A probabilidade de sucesso neste exemplo é de 0,6. A probabilidade de fracasso é de 0,4. Multiplicamos as duas e obtemos 0,24, que é exatamente o que obtivemos no último exemplo. Se calcularmos esta raiz quadrada para o desvio padrão, que foi o que fizemos aqui, obtemos 0,49. Espero que tenham achado tudo isto útil.